Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que é a saúde do seu disco. A saúde do seu HD, isso mesmo, HD, SSD. Você já verificou como que ele está? Tem muito tempo de vida útil? Porque sim, o tempo de vida deles é limitado e você pode perder todos os seus arquivos de uma vez sem nem mesmo esperar, de forma muito repentina. Olha só, eu tenho uma situação aqui na minha máquina que eu tenho 4 discos aqui. E como que eu faço para verificar o tempo de vida útil de cada um desses HDs? Tenho as duas situações aqui, esse daqui é SSD, esse daqui é um HD antigo com disco ainda. Tenho aqui outro HD com disco e mais um HD SSD que eu instalei recentemente aqui na máquina. Temos várias opções de programas, mas dentre as opções que são free, gratuitas para você não ter que pagar nada por isso e ter uma resposta rápida, Eu tenho 3 dicas aqui bem top para vocês, então já vai sentando um dedo no like, clica no se inscrever se você é novo por aqui e bora lá aprender como conferir a saúde dos seus discos, seja SSD ou HD. E o primeiro passo para a gente verificar essas informações é acessar o navegador da sua preferência, onde você vai procurar pelo seguinte programa, CrystalDisk. Você pode digitar só CrystalDisk ou CrystalDiskInfo, nome completo aí no Google, e vai cair nesse site aqui, olha só, o primeiro resultado de pesquisa que é o próprio site, CrystalMark.info, você pode clicar sobre ele, nós vamos baixar aqui um programinha bem bacana, para quem não conhece ainda, e ele é totalmente free. Olha só, ele tem algumas edições aqui, a edição padrão assim que é preto e branco, tem até umas personalizações aqui de anime, olha só, para quem curte, fica aí a dica, né? Bom, eu vou pegar a edição padrão, clicando aqui no download, vai aparecer algumas propagandas, porque é um site aqui colaborativo, então você vê que vai ter bastante propagandas, que é assim que os caras ganham dinheiro, além das doações que o pessoal faz, tá? E aqui de cara você tem as opções aqui de baixar as edições, certo? Como eu falei, eu vou na edição padrão, você pode clicar aqui nessa opção do instalador XP mesmo, tá? Embora ele não está marcando aqui as versões recentes do Windows, essa versão XP funciona perfeitamente, seja no Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11, que é o sistema operacional que eu estou testando. Olha só, aqui eu acabei dando um duplo clique, ele baixou duas vezes, né? Mas ele vai vir dessa forma, numa pastinha compactada, você pode clicar aqui no ponteirinho, se você está no Chrome, mostrar uma nova pasta, ele vai abrir aqui a pasta download, Notem que eu já baixei mais de uma vez esse daqui, né? Uso com frequência, mas só para demonstrar o passo a passo para vocês, eu estou fazendo tudo do zero, tá? Então depois de baixar o Windows 11 aqui, ele já tem o descompactador, se você não tem, você pode baixar facilmente no Windows, tá? Ou em RAR ou ZIP, clica com o botão direito em cima, marca a opção extrair tudo. Aqui ele aponta para jogar em algum local, você pode escolher uma pasta específica, ou pode deixar diretamente na pasta que está, eu vou fazer isso, vou clicar sobre isso daí, agora é só aguardar alguns segundinhos, é bem rápida essa parte. E aqui nessa partinha, você pode executar tanto a versão 32 como 64, dependendo da arquitetura do seu computador, mas se você não sabe qual que é, não se preocupe em executar um ou outro, pode testar o de 64 primeiro, o máximo que vai acontecer, se a sua não for, ele dá uma mensagem de erro, por exemplo, como se eu tentar executar essa daqui, ó, disco info A64. Fala que não pode executar, então eu passo aqui para o 64, que é a versão do meu, confirmo que sim, ele vai fazer aqui a execução, aguarda aqui alguns segundinhos, e olha só, ele já me abre aqui a tela do disco info, olha só que bacana. Aqui ele já traz algumas informações, e notem que o principal aqui, resultado que eu busco, que é a saúde, ele já me mostra aqui que um dos meus discos está em 100%, porque um, ele não vai mostrar todos em uma única tela, você tem que fazer a seleção de disco por disco, tá? Mostra a temperatura que está dentro do esperado, em 48 graus ali, é a faixa ali esperado para um disco do tipo SSD, 40, 30, até 48, se estiver em 60, 70, aí você já desconfia que pode ter alguma coisa fora do normal, mas aqui está dentro do esperado. Olha só, ele marca aqui a letra da unidade, caso você esteja confuso, se você tem mais de um disco, você pode abrir a sua pasta lá do seu computador, vou só voltar aqui para exemplificar, aqui, olha só, deixo o programa lado a lado, eu tenho aqui a letra T, que é o meu SSD, e é justamente esse que ele está mostrando agora. Tenho mais de um disco, como que eu faço a seleção? Clico aqui em cima, disco, e aqui eu tenho as opções de disco, tá? Por exemplo, esse WC, quando clica sobre ele, ele vai mostrar aqui, firmware, número de série, interface que ele está conectado, no caso aqui, ATA, né? SATA, temos aqui a letra E, olha só, já identifiquei que esse disco aqui já está super lotado, vai mostrar o número de vezes que ele foi ligado, 1.362 vezes, a quantidade de horas, no caso aqui eu tenho 8.945 horas de uso nesse disco, e vai mostrando aqui também todos os status dos setores dele, tá? Se tiver algum black block, algum setor aqui danificado, vai ficar em vermelho esse menu aqui lateral. É bem completinho, e aqui em cima ele só mostra um status básico, né? De saudável, saudável e temperatura. As informações completas você vai trocando aqui, disco por disco, e olha só. E aqui nesse, notem que ele já está em 50 graus, se fosse um SSD eu já começaria a me preocupar um pouco, mas como se trata de um disco mecânico, eu acredito que ainda esteja dentro do esperado, mas sempre é bom ficar de olho em situações como essa, tá? Porque, por exemplo, eu tenho outro disco mecânico aqui, esse aqui é a letra T, WC, esse aqui, ele já está trabalhando um pouquinho abaixo ali, não, esse aqui é o meu disco SSD. É esse aqui. Esse aqui já está trabalhando um pouquinho abaixo ali em 47 graus, então você vê que, que é justamente o E aqui que está lotado, que esse aqui, ele está um pouquinho acima ali, do esperado, né? Esse daqui é uma ferramenta bem útil, eu uso ela constantemente, eu recomendo que você sempre tenha esse tipo de ferramenta aí no seu computador, porque te ajuda demais aí no dia a dia, até mesmo para não te pegar com o disco prevenido. Agora, se você não gostou muito do Cristal Disque Info, tem outro, que é o HD Sentinel. Esse daqui já é uma ferramenta paga, e eu deixo como solução sempre o Free, né? A primeira opção, mas está aqui, né? É uma opção disponível, e tem assim, vamos dizer assim, um jeitinho que você faz para, não um jeitinho, né? Ele tem versões de teste limitadas, que tem como propósito, se for para só verificar o disco ali, como que está, vai te servir. Por exemplo, tem a versão beta de teste, você pode baixar tranquilamente. Você pode pegar a versão aqui profissional já, inclusive ele tem a versão portátil, que você não precisa fazer instalação, eu gosto muito dessa versão, que você vai conseguir utilizar durante algumas vezes ali no Free, só para verificar. Para baixar, é aquele mesmo padrão, por exemplo, se eu quisesse essa versão aqui portátil, clicaria sobre o download, é bem pequenininho, olha só, já até terminou. Eu posso vir aqui na minha pasta de downloads, aqui eu tenho HD Sentinel portátil, vou clicar com o direito, extrair tudo, extrair. Aqui ele já abre automaticamente a pasta, eu vou procurar o executável, que é o HD Sentinel, posso clicar sobre ele, vai pedir uma confirmaçãozinha aqui do Windows, vou marcar aqui sim, e aqui, olha só, logo de cara ele vai pedir para você entrar com a chave, eu não tenho a chave, não tenho a pretensão de comprar, vou marcar aqui no close, e aqui ele já mostra um detalhe um pouco mais trabalhado, uma visão um pouco melhor que o Crystal Disk. Como podemos ver aqui, ele traz uma interface bem mais completa, em relação ao Crystal Disk, onde você tem opções não só de verificar a saúde, temperatura, como também quando você tem um programa instalado no seu computador, ele exibe alertas, quando ele encontra algo errado no seu disco. Nós temos aqui, por exemplo, quando eu faço a seleção, ele dá uma informação aqui simplificada, este disco está perfeito, não foi encontrado nenhum problema nele. além disso, você consegue acompanhar outras abas, como a aba de temperatura, que ele vai mostrar um gráficozinho aqui, um acompanhamento de como que andam as coisas, olha só, é bem completinho nesse ponto, tem essa aba Smart, que vai colocando aqui algumas informações dos setores do disco, a aba informação, que traz um detalhamento completo, completíssimo aqui, de tudo que tem aqui no seu disco, aqui é o modelo, a versão do firmware, o total do tamanho, o tipo da interface NVMe, informações bem completinhas, tem uma aba de lock, uma aba de performance, e a aba de alerta. Além disso, você pode também marcar um disco, e fazer um teste, fazer uma verificação nesse disco, para ver se de fato, ele está com essa saúde boa, como está mostrando aqui, isso aqui pode ser um falso positivo, e um teste mais aprofundado, pode ser verificado aqui com essa ferramenta, clicando aqui no Start Test. Para fazer essa avaliação aqui, você precisa estar com o programa ativado, aqui eu já não consigo fazer isso, mas só para vocês saberem que tem essa possibilidade. Essa daqui é uma ferramenta bem útil, por mais que você não consiga utilizar essas partes de teste, só de acompanhar aqui, e olha que eu uso esse programa faz um tempinho, acompanhar os status, geralmente é sempre 100%, nunca vi dar um erro, quando o disco começa a dar algum problema, sempre é identificado aqui, então são ferramentas muito boas, e no geral muito precisas, vale a pena testar. Vou dar outra dica para você, que utiliza os SSDs da Kingston, ele já tem uma ferramenta própria, que eu acho muito bacana, e os outros fabricantes, deveriam fazer o mesmo também, que é uma ferramenta para você justamente, fazer esse tipo de monitoramento, e o nome dele é Kingston SSD Manager, onde você pode baixar gratuitamente, diretamente no site da Kingston, olha só, SSD Manager, e aqui você pode fazer o download da ferramenta, é claro que tem os requisitos de sistema operacional, você precisa verificar se o seu computador é compatível, infelizmente não vai valer ali para o Windows 7, o Windows XP, não sei se alguém utiliza o Windows XP ainda, mas 7, certeza que tem alguém que utiliza ainda. Então temos aqui o Windows 10, 11, 64 bits, Windows 8, 8.1, 10, 32 e 64 bits. Para baixar é só marcar aqui, opção de Kings SSD Manager, e a instalação é bem simples, no mesmo padrão, NNF, Next, Começando aqui com a sete dos termos, que ninguém nunca lê, você pode clicar aqui no próximo, aqui o local de instalação, próximo, nome, próximo, criar aqui o ícone na área de trabalho, aí fica a seu critério, eu não gosto de criar, próximo, e por fim, instalação, NNF, aqui a gente encerra, só espero ele concluir a instalação, que é bem rápida, é um programa bem útil, principalmente para você que tem aí, o SSD da Kingstor, e aqui ele finalizou, posso marcar o Finish, onde ele vai subir aqui, a interface do programa, eu não tenho nenhum disco, Kingstor aqui na minha máquina, já utilizei o SSD deles, mas acabei trocando, quando eu saí do SSD SATA, para o NVME. Essa daqui, a cara da interface dele, para mim não vai trazer nenhuma informação, como eu falei, eu não tenho nenhum SSD na minha máquina, no momento, assim que eu tiver alguma coisa, posso trazer um vídeo para vocês, mas para você saber, que tem um programa, da própria Kingstor, você não tem que pagar nada por isso, e consegue avaliar informações, muito importantes, sobre o seu disco, e aqui nesse vídeo, nós vimos três ferramentas, excelentes aí, para você verificar a saúde, do seu HD, e eu quero saber de você agora, qual dessas três ferramentas, você vai utilizar, vai de HD Sentinel, Crystal Disk, ou aqui com a ferramenta, do Kingstor, caso você tenha aí, um dispositivo, um de armazenamento, da Kingstor, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessa dica, e o seu like, vai me ajudar demais, a trazer tutoriais, como esse aqui, para o canal, então dá aquela forcinha, senta aquele dedo no like, e não deixa de se inscrever, vem fazer parte aqui, do grupo T-Info, que tem sempre tutoriais, e dicas bacanas, para você, valeu pessoal, forte abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.